Fala Tricolada, tudo tranquilo? Sou Alexandre Antônio, seja muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da Família Tricolada. Vamos falar do Wallace, também vou falar do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, semifinal Fluminense-Cuiabá. Aconteceu coisas muito interessantes nesse jogo que remetem à equipe principal. E não é o centroavante Alexandre Jesus que fez dois gols nesse jogo contra o Cuiabá. Também vou falar da parcial, o jogo contra o Fortaleza, que é importantíssimo, mas vamos começar pelo Wallace, que está emprestado lá para o CRB. O negócio é o seguinte, a gente está na procura de um substituto para o Nonato, que está aí arrebentando na seleção brasileira de base, sub-20, que seria uma opção para substituir o Nonato. Vai ser uma opção, mas está no banco de reservas, caso necessário for utilizado o Alexander. Já falei isso no último vídeo. E tem o Wallace que está emprestado lá no CRB. Ele não pode voltar. Bora, fixa isso. Ele não pode voltar agora para o Fluminense, nesse ano de 2022. Por quê? Fecharam-se as inscrições para o Campeonato Brasileiro, também fechou para a Copa do Brasil. Não tem como inscrever o Wallace agora. Ele vai ter que cumprir o empréstimo dele lá no CRB, mas sim ao interesse do Fluminense, em 2023, contar com esse jogador. E o Gabriel Amaral trouxe alguns comentários da diretoria do CRB sobre o jogador Wallace, que reforçam os problemas extra-campo e também reforçam principalmente a qualidade desse jogador. Bem parecido com a situação do John Kennedy. O Wallace tem uma cabecinha um pouco difícil, mas tem um futebol aí, um futuro brilhante pela frente. É um baita volante. E na minha opinião, vou repetir aqui de novo, eu já falei isso lá nas redes sociais, no Twitter, que o Wallace e o Alexander serão melhores do que o Nonato. Basta ganhar a oportunidade na equipe principal do Fluminense. Espero que o Alexander, nesse momento, ainda nesse ano, receba, receba a oportunidade devida, porque ele está inscrito no Campeonato Brasileiro. E também espero que o jovem Wallace receba a sua oportunidade em 2023. Então vamos lá. Primeiro, o melão do site Saudações Tricolores trouxe a informação que com a saída do Nonato, o Fluminense pediu o retorno do meia Wallace, que estava emprestado ao CRB. Eu achei estranho, porque fechou a inscrição. Não tem como o camarada voltar agora. Agora é tarde. Já tomou uma semifinal de Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro já está no segundo turno. Não fechou a inscrição. Não tinha como o menino Wallace retornar para o Fluminense. Aí, o Gabriel Amaral trouxe informações interessantes sobre o Wallace, que reforçam a necessidade do retorno desse jogador, ao invés do Fluminense reforçar na próxima temporada. Ao invés de comprar um outro volante, contratar um outro volante, para suprir a saída do Nonato na próxima janela, a hora do Wallace e do Alexander na equipe principal. Está bem claro aqui no que a diretoria do CRB falou. Vamos ler aqui. O CRB não recebeu nenhum comunicado pedindo o retorno do Wallace por meio do Fluminense. O CRB não recebeu. Ah, traz o garoto de volta. Quero o garoto de volta. Me devolva. Não. Houve nada disso. E a equipe Alvi Rubra não tem interesse em devolvê-lo no momento. Pois avalia o Meia como um jogador de qualidade e ao desejo de recuperá-lo. Só se essa informação dada pelo Melão no começo da tarde foi relacionada em realmente pedir o retorno do jogador, para que ele ficasse treinando. Porque eu acho que nem no aspirante o Wallace pode jogar. Porque já estamos na semifinal do Campeonato Brasileiro de aspirante. Também lá a inscrição fechou. Então o Wallace voltaria para o Fluminense para ficar somente treinando, sendo observado pelo Fernando Diniz, para em 2023 ser utilizado. Mas segundo o Gabriel Amaral, não houve esse contato do Fluminense com o CRB pedindo o retorno do jogador. E o CRB quer ficar com ele até dezembro. Por que o CRB quer ficar com ele até dezembro? Vamos lá. Segundo pessoas do Clube Alagoano, falta ambição ao Meia em procurar espaço e que ele não deveria fazer bico e birra. Aí o problema já de temperamento do atleta ao não ser escalado. Então o Wallace fica de birra, fica de bico, fica bicudo. Igual o meu filho Sansão, quando a gente reclama com ele. Quando ele não é relacionado. Mas o Wallace vê, pô, eu tenho futebol, não sei. Sou melhor do que o cara que está jogando de titular. Sou melhor do que os volantes que estão sendo relacionados ao CRB. E com certeza ele é, melhor do que os volantes do CRB. Ele fica chateado e fica bicudo, mas isso não é legal, porque ele é um garoto ainda. Eles, a equipe Alagoana, ponderam que esse temperamento pode ser da idade, pode ser um jogador muito jovem, mas que se mudar o comportamento, pode atingir um degrau maior na carreira. Aí ele começa os elogios. Membros da diretoria do CRB atribuem baixo desempenho de Wallace à insatisfação do atleta no clube. Os dirigentes consideram que o volante é jogador de Série A, com um pé nas costas. Eles consideram o Wallace, jovem, que não tem oportunidade na equipe principal, jogador de Série A. Não é jogador para o CRB, não é jogador para jogar a Série B. E é jogador de Série A, com um pé nas costas, de sobra. Isso é muito importante a gente ouvir isso. E nos dar esperança para a próxima temporada. E que se tiver cabeça, aí eles concluem, se o Wallace tiver cabecinha no lugar, pode explodir no futebol. Essa é a opinião da diretoria alagoana, das pessoas lá do CRB. Isso é confortante com relação ao futebol do jogador. O próprio CRB vê no Wallace um jogador de condições de Série A, e de explodir no futebol mundial, de ser um grande volante, um grande jogador. mas também tem a preocupação com relação ao temperamento do jogador. Ele tem que ter a cabecinha no lugar para que esse futuro, para que esse futuro que ele tem brilhante pela frente, se realize. Porque se ele continuar com esse tipo de comportamento, meu amigo, pode ser um entrave para o sucesso dele na carreira. Falando de sucesso, falando de garoto, falando de coisas importantes para a equipe principal, vindos da categoria de base, vamos de novo lá, agora para a equipe de aspirantes. Pelo Brasileirão de aspirantes, jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro. Lá no Luso Brasileiro, o Fluminense derrotou a equipe do Cuiabá por 2x1. Dois gols do Alexandre Jesus. Quem crê em Jesus não perde o seu tempo. Eu já falei isso. Ele meteu dois gols e dois gols de cabeça. O primeiro gol foi um cruzamento do lateral esquerdo, Marcos Pedro. É, lateral esquerdo, Marcos Pedro. A gente não tem problema com o Pineda, não temos o problema com o Caio Paulista, não temos problemas com o Crici Silva. Pois é, no sub-23, Marcos Pedro jogou uma bola praticamente com a mão na cabeça do Alexandre Jesus. Ele, pô, cabeceou. No segundo gol, o primeiro gol do Fluminense foi aos 4 minutos do primeiro tempo. O segundo foi aos 11 do segundo. Um outro cruzamento, mas só que foi lá do outro lado. O Johnny, esse mesmo, dos cruzamentos precisos. Lembra da copinha? Então é esse Johnny mesmo. Chegou, cruzou na cabeça do Alexandre Jesus e foi lá, deu outra testada. Dois gols do Alexandre Jesus, cruzamentos dos dois laterais da equipe de aspirantes do Fluminense. Lateral direito, Johnny. Lateral esquerdo, Marcos Pedro. O que falta para o Fluminense dá uma oportunidade para esses dois laterais. Se não der nesse ano, por gentileza, ajude e suba esses garotos para a próxima temporada. São dois laterais que estão jogando muito bem na equipe de aspirantes, que está na semifinal da competição do Campeonato Brasileiro. E vão fazer o jogo da volta contra o Cuiabá, lá em Cuiabá, na quinta-feira. O Fluminense com a vantagem do empate, rumando a final do Brasileirão, de aspirantes. Bom saber, né, que a gente tem lateral nas categorias de base. Rapaziada, para a gente concluir, segundo o Marcelo Neves do Globo, olha aí, 21 mil ingressos vendidos para o jogo deste sábado contra o Fortaleza. Devemos ter um bom público, se Deus quiser, para a gente garantir esses três pontos, que é importantíssimo jogando em casa. como o seu ingresso o Fluminense precisa de você, como eu falei. E eu estou indo nessa, deixa o like, se inscreva, compartilha, faz o skinbait aqui no canal, tá? Vota nas nossas enquetes, na aba comunidade, seja membro, pô, dá um pix aí, tem aqui na descrição do vídeo, tem a nossa chave pix, que é o nosso e-mail, dá essa moral aí, tamo junto, estou indo nessa. Fui! Fui!